da nossa oração e hoje a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, ela é uma oração escrita por um autor desconhecido e ela é a seguinte Será inútil dizer, Pai Nosso, se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração para o amor, será inútil dizer, que estás no céu, se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer, santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, perdão, superstição ou comodismo, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutor a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, se no fundo o desejo mesmo é que os meus desejos se realizem, será inútil dizer, o pão nosso de cada cada dia nos dai hoje, se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não me importo em fazer injustiças oprimindo e magoando aos que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, e não nos deixeis cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho certo, será inútil dizer, mas livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, será inútil dizer, amém, porque sabendo que sou assim, continuo e nada faço para me modificar, amém. Bom gente, ficamos por aqui por hoje, espero que vocês estejam gostando dessa oração, um beijo grande a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.